Bom, participar do programa de voluntariado Liga da Caatinga é uma oportunidade de se descobrir enquanto profissional, descobrir as suas áreas de interesse, as suas afinidades profissionais, além de fortalecer projetos socioambientais e iniciativas de conservação. Participar de um programa de voluntariado é uma grande oportunidade de fazer a troca de experiências, de ter muito aprendizado, de estabelecer uma rede de contatos e ainda exercer a sua cidadania. O voluntariado me permite usar o meu conhecimento que eu adquiri na minha formação de uma forma mais prática. Na universidade a gente tem algumas atividades práticas, mas eu acho que é muito diferente quando você está no voluntariado com uma ONG, com uma associação caatinga em campo. Eu não só pude aplicar os meus conhecimentos e aquilo que eu aprendi, como eu pude ter experiências muito novas para mim mesmo, de estar em lugares que eu não acessei durante a universidade. Além de desenvolver habilidades de fala, de comunicação mesmo com as crianças, porque eu trabalho mais com essa parte de crianças, contribuiu não só para eu sentir que eu estou conseguindo aplicar aquilo que eu aprendi na minha formação, como para eu ter experiências muito diversas que eu não tive essa oportunidade antes de entrar na Liga da Caatinga. Foi uma experiência enriquecedora, né? Pude aprender como também compartilhar o meu conhecimento com os estudantes a qual eu atuei, que foi com os meninos da primeira infância. E aí essas ações de educação ambiental que a gente desenvolveu foram enriquecedoras tanto para a minha vida profissional, quanto para a minha vida acadêmica, quanto licenciando do curso de ciências biológicas. Foi uma experiência muito boa para mim, justamente por causa da organização do programa, porque permitiu a gente atuar em várias atividades diferentes. Então, eu sou da educação ambiental, né? Então a gente tinha várias atividades em campo, em escolas, em comunidades, e também tinha uma parte que era mais de pesquisadora, que era revisar informações científicas para ter informações atualizadas, acuradas. Também escrevi uma peça de teatro de fantósito, que foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Até uma coisa que eu digo, que no voluntariado não tem tédio, porque está sempre te estimulando a fazer coisas novas, coisas diferentes, né? Os voluntários e voluntárias da Liga da Caatinga têm sido fundamentais para o trabalho da Associação Caatinga, pois apenas com essa ajuda, com esse apoio, com esse trabalho voluntário, a gente consegue ter um maior alcance e potencializar nossos esforços de conservação. Bom, eu indico que você se inscreva, porque é uma experiência única e enriquecedora. Então, você que é do município de Crateus, ou do Buriti, você que mora no Jataba Medonho, ou nas comunidades em torno aqui da comunidade, se inscrevam, porque é maravilhoso participar desse programa. Vocês vão vivenciar experiências únicas e, de verdade, emocionantes.